Olá pessoal muito boa noite venha trazer hoje para vocês um vídeo diferente né primeira vez que eu gravo um vídeo desta maneira como vocês podem ver o vídeo vai ser do guarda-roupa espacio três portas de correr com espelho nesse momento aqui eu já tinha feito toda a montagem né da estrutura do guarda-roupa tinha preparado todas as peças deixei elas todas ali já separadas né para facilitar aí a montagem do mesmo esse momento foi na hora que eu percebi que eu tinha pegado a peça errada né mas vamos lá peguei a peça certa agora estou fazendo aí toda a amarração né da estrutura do guarda-roupa para vocês verem né quando como que a gente trabalha e tal toda a qualidade aí prestação de serviço né é falar um pouco também sobre o meu trabalho já são mais de dez anos aí né na área de montagem a gente vai pegando uma ampla experiência na questão né vocês podem ver aí também ó já fui preso as duas laterais né e agora estou fazendo a parte central ali na parte de cima ali vocês vão ver que nessa hora eu não me percebi que não estava pegando né câmera mas pode você tá vendo ali ó que eu utilizo o próprio parafuso para me ajudar como guia né e auxiliar a segurar as peças tá vendo né então eu ponho dois de um lado dois do outro depois eu venho encaixando isso é uma dica também para quem quer fazer a montagem aí os móveis nesse momento eu estou pondo o tampo já tá vendo a parte de cima repara que o ambiente não é tão grande né então a gente é necessário tá empurrando o guarda-roupa para cima para baixo e uma preciso uma precisão aí também né e se vocês repararem bem no cantinho ali ele tem uma TV instalada esses são os parafusos né da da moldura nesse momento eu estou fazendo a montagem das molduras do guarda-roupa são cinco seis se eu não me engano parafuso de um lado e seis do outro né então no momento a gente tem que estar empurrando o guarda-roupa aí devido ao espaço nada aqui não dê para fazer no momento eu tenho pegado os cabideiros na onde os mesmos já estavam presos né parte do suporte agora simplesmente eu estou colocando os cabideiros aí na do guarda-roupa é um guarda-roupa bem ampla gigante não cabe bastante roupa aí o espaço dele é muito bom né e agora a gente preparar para ir bater o fundo o fundo aí já está batido também estou mostrando aí para vocês que o jeito que eu trabalho né todas as prateleiras são riscadas tá vendo e são pregados então assim não fica nenhuma prateleira sem prego aí quem já me conhece sabe que eu trabalho dessa maneira né aí agora o guarda-roupa da parte da frente já todo pregado tudo certinho vou mostrar para vocês também agora a parte interna para ver que não tem um espacinho ali ó e nenhum prego varado né isso também é importante por isso que tem parte de trás lá onde eu faço todo o risco tudo certinho põe o distanciamento dos pregos aí no máximo aí de 8 a 10 acho que nem isso vai em cada cada prego esse já ele com as gavetas também não tô fazendo a preparação agora das portas com espelho guarda-roupa muito bom isso daí eu aconselho a vocês a comprarem se for do gosto de vocês né muito bom mesmo já fiz várias montagens do mesmo fazendo o termino aí ver as ferragens ferramentas que eu usei né eu sempre faço dessa maneira aí no final do termino do serviço e é isso aí você está precisando de um montador meu nome é Edson Ramos sou montador de sua confiança valeu